Não algo pra deixar pior o canal. Ai, caralho. Também tem gente que acha... Também tem gente que curtiu o podcast, mas que acha que a gente vai parar logo, logo com ele. O que eu não acho que vai acontecer... Tipo, jogando pose está com os dias contados, eu vi um comentário. É, só que tipo... Não, não. Isso daí é sobre as gameplays. A gameplay a gente não vai parar. Isso daí eu já tenho certeza. A não ser que demore um pouco ali. O máximo que pode acontecer é a gente acabar diminuindo pra um por dia e podcasts. Sim. Não, é isso aí. Mas porra, ainda tem conteúdo nessa porra. Com certeza. É, ainda jogando todos. O CX era um por dia e olha lá. O CX sempre foi um por dia. Olha o combinado. Olha no que deu, rapaziada. Não dá problema. Só espera. Espera que vai rolar. Não, mas quem vocês acham que o Keller substituiria daqui? Daqui? Eu. Vitor? Não eu, porque ele substitui o Rapozito, que é tipo... Não tem nada a ver. É tipo você. É tipo carioca, assim. Tem que ser... Ah, não. Eu acho que eu sou o mais carioca dos dois aqui. E tu já é sulista. Acho que nem ele. Então tem que ser o... Exatamente. É isso que eu estou pensando, pô. Ah, tá. Eu acho que ele substituiria outro sulista, não? Ah, não. O Milde é sulista. Eu acho que eu sou o mais carioca daqui. 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 O cara de São Paulo, eu sou o mais carioca daqui. Pera que eu acho que o Saico é o mais carioca daqui. Isso, o Saico... É, tecnicamente meu pai é carioca, né? O Saico não fala burro, não fala burrinho. E é interessante porque o vô do Leandro era judeu. Mentira. É daqui? O vô do Ge era... Hã? O vô do Leandro era... Do Geandro? Ah, é? Então nós é... Nós é... Mano? Parente. Óbviamente. Isso, nós é mano. Metade da minha família é do Rio e metade daqui. Meu pai é de lá. E tu ainda tem um gingado carioca? Não, eu nunca fui pro Rio. Assim, tipo, lá pro Rio do coisa... Eu nem sou de lá.